A nossa história começou timidamente Vi você na minha frente numa tarde de verão O teu cabelo era todo arrepiado Seu andar perdoado chão minha atenção Você era um mar que passei no sentido Mas eu era um cabrinho e chegando de manzinho Eu fui crescendo, você ficou mais charmosa e divino Meu amor, eu me dei o teu carinho Mas desde a sua vida é muito engraçada Muito sentado, tô pensando no caminho Seu amor aqui é azeite e o meu fogo Quero de novo ver a seu cabelo de mel Quando eu te pego em desmãs, fico louco Sempre faço seu jogo, só morri em cartel Bem menina, tô te querendo de novo O nosso amor está escrito lá no céu Seu beija pro outro ano, manda tudo Vem me dar o teu amor, só morri em cartel Seu beija pro outro ano, manda tudo Vem me dar o teu amor, só morri em cartel Que beleza! É isso aí! Pega a cor desse sangue e lança A nossa história começou antigamente E você na minha frente, me mandava em verão O seu cabelo era todo arrepiado Seu andar bem jogado, chama minha atenção Você era magra, que fazia sete cor Mas eu era bom cabrinho e chegando de manzinho Eu fui crescendo, você ficou mais charmosa e eu Vem me dar o teu amor, vem me dar o teu caminho Mas veja só, a vida é muito engraçada Mas com a torre sem nada, procurando de mania Sem uma boa, que atende de novo O meu caro de novo, veja ser só de fiel Quando eu te pego em desmãs, fico louco Sempre faço seu jogo, só morri em cartel Bem menina, tô te querendo de novo O nosso amor está escrito lá no céu Sou beijo afro, procurando o mal da cruz E dá o teu amor, só morri em cartel Sou beijo afro, procurando o mal da cruz E dá o teu amor, só morri em cartel